Iniciando a entrevista coletiva com o técnico Adilson Batista. Adilson, primeira pergunta. Com o futebol apresentado pelo Xuxa, um dos destaques do acesso no ano passado, que melhorou muito a articulação no time no segundo tempo, já faz por merecer ser titular no seu time ou ele tem alguma deficiência física que o impede de entrar jogando? O Xuxa é importante como os demais. A entrada do Xuxa estava 2x0 o jogo. A minha intenção era ter um jogador para reter essa bola, segurar, cadenciar, inverter, chutar de fora da área, tentar fazer o 2x1. Ele até fez isso, chutou uma bola na trave. É para ele cadenciar o jogo, ter os devidos cuidados, inversão mais para Robinho e Itácio, que era para ser usado e explorado naquele setor. Então é um jogador que eu confio como os demais. A segunda pergunta, Adilson, como explicaram o primeiro tempo de um jogo controlado, viraram o segundo tempo em que nada deu certo e mais uma vez a defesa mostrou muita fragilidade. Não tem falta de treino, mas falta mais qualidade aos zagueiros para dar mais segurança ao setor? Fizemos um bom primeiro tempo dentro daquilo que foi planejado, trabalhado. Teve muita execução, neutralizações, o esporte não finalizou. E nós tivemos situações para matar o jogo, foram quatro situações claras. Além do VAR, que a bola bateu na mão, nós olhamos aqui no vestiário. Isso poderia ter mudado um pouquinho o jogo. Então a ideia era chamar, atrair, sobrecarregar, cansar o esporte, que ele vem também numa maratona. E tivemos a desatenção no primeiro gol. E aí a gente fez as trocas pensando em empatar o jogo. Nós tínhamos um volume melhor de jogo também no segundo tempo, quando entrou o Robinho e o Itácio, para explorar aquele lado. No terço, final, a gente acaba, às vezes, não caprichando nessa bola. E acabamos sofrendo o segundo gol numa desatenção. E aí compromete todo o setor, não é só responsabilidade do setor defensivo. Futebol é coletivo, todos nós erramos. A nossa intenção é sempre ir trabalhando para melhorar, cobrando, mostrando, para que eles cresçam profissionalmente. Próxima pergunta, Dilson. Botafogo não produziu no segundo tempo um bom futebol. Não criou chance de gol e, sobre as mudanças, não surtiram o efeito esperado? Olha, não é que nós criamos, nós chegamos, eu acabei de relatar, a gente pediu para que Robinho e Itácio fossem mais incisivos, fossem mais explorados. O esporte abaixou as suas linhas, marcou e contra-atacou. Fez um gol num lance que a bola era nossa, numa desatenção nossa. E o terceiro gol também nós estávamos em cima. Então, é muito relativo você, eu acho que nos 15 minutos ali do segundo tempo, a gente propôs o jogo, tentou, infelizmente sofremos o segundo gol, que acabou desestabilizando um pouquinho, mas a intenção era empatar o jogo. E a última pergunta para você, Dilson. Você tem alguma ideia de como fazer para melhorar sua defesa? E outra, o Osmã não merece jogar nesse time? O Osmã, eu conheço o Osmã, é um grande profissional, tem talento, tem capacidade, já foi usado, vai ser usado, pode jogar terça-feira, eu conheço o atleta. E cada jogo a gente tem que ir pensando aquilo que a gente acha que é importante para o jogo, e ele tem capacidade. Então, vamos fazer um bom retorno, tentar recuperar esses meninos aí, para um compromisso difícil, o Mirassol melhorou, o grande trabalho do Moser lá, é um time que sabe jogar, é um jogo duro, difícil, e recuperar aqueles que estejam mais inteiros, a gente vai colocar para suportar e tentar vencer o jogo com a organização.